Agora vai, agora vai E ninguém vai, e ninguém vai me segurar Tenho certeza que a plateia vai gostar O pé na fama, a TV lama Agora vai, agora vai Tem gente boa na plateia pra assistir E ninguém vai, e ninguém vai me segurar A cama chama, eu sou bacana Na escola do sucesso, o professor é o fracasso O desejo é o abenço, do inverso do cagaço O mocinho é o bandido, o opressor é o oprimido Vida velha e arte longa, traço ponto ponto traço Agora vai, agora vai E ninguém vai, e ninguém vai me segurar Tenho certeza que a plateia vai gostar O pé na fama, a TV lama Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Agora vai